Olá, eu sou a Tayana Conrad e começa agora mais um programa Alespe Cidadania. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre as tendências de carreira, sobre o mercado e sobre finanças pessoais. Por isso eu trago aqui para conversar com a gente o Cleiton Vicente, ele que é consultor de finanças pessoais, vai contar um pouquinho para a gente aí do trabalho que ele faz também e bater um papo sobre esse importante assunto. Seja bem-vindo, Cleiton, aqui ao nosso programa. Olá, Tayana, boa tarde, tudo bem? Tudo certo. Também trago aqui para conversar com a gente o Diego Muniz, ele que é intraempreendedor com formação em administração de empresas, também é diretor comercial, com essa atuação no mercado editorial. Seja bem-vindo também ao Alespe Cidadania. Obrigado, Tayana. Prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Então a gente vai discutir um pouquinho esses assuntos aí tão importantes sobre essas tendências de mercado aí para os próximos anos. A gente sabe que a gente está passando por um momento, acho que de transição, principalmente com toda essa questão do home office, né? Veio a pandemia, muita coisa mudou, a gente ficou tecnologicamente mais avançado também. E eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as tendências, então, para os próximos anos. Se o Diego puder começar falando um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, claro. Bom, a gente está vivendo um momento de transição total para o digital, né? A gente pode dizer que o mundo ficou digital. A gente tem uma convergência hoje do digital com o físico, né? A gente tem até um conceito que se chama FIGITAL. E tudo isso em decorrência para atender o cliente, né? O conceito de transformação digital, que a gente ouve falar muito sobre transformação digital. O conceito de transformação digital nada mais é que uma transformação cultural com incrementos de tecnologia para atender o cliente. e as empresas estão correndo atrás disso, né? Algumas mais atrasadas, outras mais adiantadas, né? Então, essa é a tendência de transformação. Tá certo. Eu queria que você falasse também, Cleiton, um pouquinho sobre essas tendências para os próximos anos. Você que é consultor de finanças pessoais também. Vamos lá, Téiana. Olha, todo o desenvolvimento, toda a mudança que está acontecendo envolve a tecnologia, né? Tanto no e-commerce, quanto nas negociações, nas reuniões. Você vê, agora estamos fazendo uma entrevista totalmente digital. Então, temos que estar por dentro da tecnologia, da mudança, estar acompanhando tudo isso. Programação é futuro, é a tendência. A gente está vendo até crescimento, desenvolvimento de robôs, entregas por drones, entre outras coisas que a tecnologia só está melhorando aí o dia a dia das pessoas. Já que você tocou até nesse ponto, né? Da tecnologia mudando aí o dia das pessoas, eu queria que você falasse um pouquinho, né? Sobre esse impacto nas relações sociais, né? Com toda essa mudança aí, com tudo digitalizado. Fala um pouquinho pra gente qual que é a tendência nessa questão. Eu sei que você já colocou aqui essa questão mesmo, né? De drones, agora pra questão de entrega de mercadorias. Queria que você falasse um pouquinho mais sobre como isso tem impactado também, até usando como exemplo o próprio LinkedIn, que hoje é uma ferramenta muito usada nesse momento de crise, né? Perfeito, perfeito. É, hoje o LinkedIn não é apenas um local pra deixarmos o nosso currículo, e sim uma plataforma de relacionamento, entendeu? A conexão com as pessoas é super importante. Gerar conteúdo, você não precisa ser um blogueiro apenas pra ficar gerando conteúdo. Às vezes você pode estar procurando trabalho e tá colocando sua visão sobre determinado assunto ali dentro. As pessoas estão buscando, pesquisando cada vez mais, né? Como que as pessoas se comunicam, como que elas acabam dando a opinião delas em determinadas coisas. Enfim, a parte de relação social, essa troca, hoje em dia tá muito comum as pessoas fazendo até happy hour à distância, reuniões de trabalho. Antigamente as empresas tinham muito custo com viagens, por exemplo. Hoje em dia isso mudou completamente. A tendência não é uma substituição, e sim usar das duas coisas. Tanto presencial quanto físico, tanto presencial quanto online. E aquilo, na época, até mesmo ano passado, por exemplo, puxando pra parte de consultoria. Quantas vezes eu escutava, ah, vai acabar os escritórios, né? As lajes corporativas, os escritórios irão acabar. Os fundos imobiliários de escritórios irão acabar. Não, a gente tá vendo que não é bem isso. Que a tendência é o híbrido, né? Não é muito saudável você trabalhar só em casa, né? Afeta muito a saúde emocional, a questão de troca com as pessoas, as relações. Como que uma empresa vai conseguir colocar melhor sua cultura, por exemplo, 100% online, né? Entre outras áreas de criatividade, que as pessoas precisam ali, tá trocando, conversando. E por aí vai. Então, é a questão do equilíbrio, né? Juntar o bom nas duas coisas. Foi preciso, né, Cleiton, uma pandemia pra mostrar pra gente outras formas, né? De se relacionar, que talvez a gente possa fazer algumas coisas de uma forma um pouco mais fácil, como você colocou aqui a nossa própria entrevista, né? De forma online. Às vezes fica muito mais fácil a gente conversar com alguém que tá muito longe dessa forma. Mas bastante importante isso que você colocou, né? Que tudo seja híbrido. É necessário também que a gente tenha essa relação social aí, não só no mundo digital, mas continuar como era antes da pandemia, né? Queria passar também agora pro Diego Muniz. Ele que é entre-empreendedor, trabalha com essa questão de administração de empresas. Acho que você pode falar um pouquinho também de como essa relação digital, essa relação agora mais... Que a gente não tá mais corpo a corpo ali dentro das empresas, né? Tem impactado nessa questão também do empreendedorismo. Esse mundo digital novo que a gente tá vivendo agora, ele cobra muito liderança, né? Então, o empreendedor, por característica primária, ele tem que ter essas habilidades de liderança, de gestão. Então, o empreendedor, ele tem uma certa vantagem aí nessa questão de mercado de trabalho, né? Dentro das empresas, a liderança também facilita toda essa transformação, a forma como lidar com essas mudanças que são exponenciais, né? Então, hoje a gente tem cada vez mais mudanças de formas mais rápidas, né? Então, o empreendedor, que também foi uma das áreas que mais cresceu, né? A gente teve um aumento de empresas sendo abertas, um recorde nesse ano, né? As pessoas ficaram desempregadas, buscaram trabalhar dentro do seu propósito, a pessoa abriu uma loja de brigadeiro, uma hamburgueria. Então, as pessoas estão buscando possibilidades e o empreendedorismo é uma grande vantagem nessa transformação, né? O desemprego aumentou muito, as pessoas ficavam desempregadas e aí as pessoas foram atrás dessas questões de propósito mesmo. Acho que a questão, a palavra certa é propósito, né? As pessoas foram atrás de fazer aquilo que as faziam felizes e também, claro, administrar a questão financeira disso tudo, né? Por conta, a combater o desemprego, né? Agora, como o Diego acabou colocando aqui sobre essa questão das oportunidades até de trabalho, né? Que mudaram um pouco também, talvez tenha ficado um pouco mais fácil para empreender. Eu queria também que o Clayton falasse um pouquinho sobre, né? Essas mudanças, então, como ficam as oportunidades de trabalho dentro desse cenário? Perfeito. É, a grande tendência hoje dos trabalhos são os trabalhos por projetos. Está muito comum as empresas buscarem profissionais apenas para desenvolver um projeto, né? Olha, você vai desenvolver esse projeto aqui, vai finalizar e pronto, ciclo encerrado, né? A pessoa já vai buscar um outro projeto, um outro trabalho. Isso também facilita bem em termos de localização, né? Das pessoas poderem trabalhar em qualquer local do mundo. Os chamados nômades digitais vêm crescendo muito mesmo, porque está tudo interligado, né? Hoje você não precisa criar mais raízes em empresas, seguir carreira por muito tempo. A tendência não é mais essa. Então, tudo isso daí acelerou muito nos últimos meses. E já era uma tendência, né, Clayton? Isso aconteceu? Você acha que isso aconteceu realmente no susto? Como a gente viu, né? Pegou muitas pessoas de surpresa aí no começo da pandemia. Já era uma tendência, sim. Assim como o crescimento do e-commerce, né? Que cresceu muito desde que começou a pandemia, né? Na verdade, acelerou tudo isso. Tudo isso, né? A pandemia, ela veio para acelerar mesmo esse mundo digital, essas mudanças que estão surgindo no mundo. Entre outros fatores que eu acabei citando recentemente, em termos de profissão, de carreira. E a tendência agora é continuarmos aí nesse progresso. Agora, Diego, com essas mudanças, né? Na forma de trabalhar agora, né? Tudo mais digital. Quais foram as áreas mais aquecidas, né? Você que trabalha aí bastante com essa questão, né? O que você percebeu? Bom, as áreas mais aquecidas são as áreas de tecnologia, né? A gente estima aí que até 2024 serão mais de 420 mil vagas criadas nesse setor, né? Então, isso também traz uma dificuldade que é a mão de obra, né? A gente, no Brasil, já vinha sofrendo um apagão de mão de obra, mesmo antes da pandemia, né? Somos mais de 14 milhões de desempregados e com baixa qualificação. E o setor de tecnologia é o setor que mais sofre com isso. Mas também é uma oportunidade para quem estiver se preparando, né? Estima-se também que 300 mil vagas de todas essas vagas que serão criadas não serão preenchidas por falta de mão de obra qualificada mesmo. Então, eu acho que se o profissional que está começando agora, ou até mesmo quem já está no mercado, começar a olhar para essa área de tecnologia, começar a estudar, começar a buscar essa transformação, eu acho que tem bastante oportunidade aí, inclusive oportunidades fora do país, né? Bastante oportunidade. Agora, Diego, o mercado também parece estar mais concorrido. É uma impressão que a gente tem de fora ou é isso mesmo? Sim, porque ele acaba buscando mais mão de obra qualificada, né? A gente está falando da transformação aqui. Imagina todas as empresas digitalizadas, a gente não tem essa qualificação nas pessoas. Esse assunto de transformação digital, ele é recente. Ele se potencializou agora na pandemia, mas ele é um assunto novo nas empresas. Ele tem quatro, cinco anos aqui no Brasil. Então, não temos profissionais formados nessas áreas. E os poucos que têm são concorridos, né? Então, é um paradoxo. Agora, eu queria, Cleiton, que você falasse um pouquinho, né? Onde que se encaixa aí esse assunto de finanças pessoais dentro desse contexto que a gente está falando? Desse mercado mais concorrido, dessa nova forma de trabalho, de você ter aí oportunidades fora do país ou em outras cidades? Perfeito. O Thay, apenas dando uma pequena pincelada aqui no que o Diego falou, você vê essa questão muito da falta da mão de obra, né? Que a gente vai ter na parte de tecnologia. Tem startups financiando os estudos de programação para que as pessoas possam pagar depois que elas começarem a trabalhar, né? Só para você ter uma ideia do que a gente vai ficar defasado nesse sentido. Obviamente, empresas que estudaram, pesquisaram e estão acompanhando bem o mercado. Agora, entrando na sua pergunta sobre as finanças pessoais, onde que ela está interligada nisso tudo, você pega, por exemplo, o empreendedor, né? Como que ele vai querer cuidar de um negócio, administrar um negócio sem ter conhecimento de educação financeira? Entendeu? Não adianta só faturar bem, vender muito e não saber fazer uma gestão adequada desses recursos. As pessoas também que precisam acompanhar essas mudanças, essas tendências, se não tiverem uma vida financeira bem organizada, né? Como que elas vão investir no próprio desenvolvimento profissional? Né? Então, as finanças pessoais, elas estão completamente ligadas nisso tudo. Educação financeira é essencial. Buscarmos ter educação financeira. O Brasil, infelizmente, está um pouco atrasado. Alguns países estão um pouquinho mais adiantados nesse sentido. O Banco Central, por exemplo, está com boas iniciativas de educação financeira, levando para dentro das escolas. Na última semana, o Banco Central divulgou o programa para treinar melhor os professores, para educar os alunos melhor financeiramente, para que, no futuro, esses adultos possam, seja trabalhando para uma empresa ou desenvolver um próprio negócio, estar com essa parte de educação financeira bem preparada. Então, quer dizer, né, Cleiton, não adianta a gente só perceber que o empreendedorismo aumentou com essa questão da pandemia, né? As pessoas se reinventaram mesmo, abriram o próprio negócio, como o próprio Diego trouxe aqui. Houve realmente esse aumento expressivo de pessoas empreendendo, mas não adianta as pessoas empreenderem sem elas saberem um pouquinho dessa questão financeira, entenderem, né? Um pouquinho de educação financeira, né? Exatamente, né? Quantos negócios, às vezes, a gente vê, abriu, deu três meses, fechou, né? Tirando esse período de pandemia muito complicado, ah, mano, a gente faz negócios e tal, né? A exceção aí, né, até então. Mas lá atrás, quantas vezes a gente vê? A pessoa que abriu o barzinho, deu três meses, quebrou, né? Na verdade, ela não deu tempo nem de maturação daquele negócio, né? Para que ele não pudesse quebrar. Teria uma parte de educação financeira corporativa envolvida, né? Da pessoa começar o negócio com uma reserva para aguentar esses primeiros períodos, para depois o negócio se desenvolver, né? Enfim. Mas como a gente está falando aqui, né, Cleiton, até de tendência, eu queria que você falasse se é uma tendência também, assim como as pessoas empreenderem e uma tendência até em elas investirem mais em carreira, é uma tendência que as pessoas também investam nesse conhecimento de finanças? Sim, sim, sem dúvidas, né? É uma tendência, vem crescendo muito a procura do brasileiro por educação financeira, pensando num futuro melhor, né? Não só apenas no hoje, em termos de sair de dívidas, começar a poupar, mas de buscar mesmo uma independência. cada vez mais, né, a nossa população tende, né, inclusive a nossa geração, a demorar cada vez mais para se aposentar, por exemplo, por um INSS, né? E não é nem só questão da demora, é questão do quanto em termos de remuneração, entendeu? Por exemplo, hoje o teto do INSS não chega a 7 mil reais e é muito difícil conseguir o teto. Não dá para falar que um brasileiro vive muito bem recebendo algo próximo de 6, 5 mil reais, né? Obviamente tem muita gente recebendo muito menos, mas eu estou falando em termos de pessoas que estão buscando ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Tá certo. E eu queria também, né, falando um pouquinho da secção do empreendedorismo, eu queria que o Diego falasse desse crescimento, então, dos pequenos negócios, né? A gente vê, então, pequenos negócios aí tendo mais força para começar agora, nesse momento de pandemia? Sim, só complementando, o Clayton comentou sobre a questão de aposentadoria, né, a questão de buscar o equilíbrio financeiro. Eu li outro dia que a gente, a nossa geração, estima-se que nós viveremos até 120 anos, né? Então, estaremos no mercado de trabalho por mais tempo. Então, é importante a gente estar com essa, buscar esse equilíbrio financeiro que o Clayton tanto defende aí na educação que ele proporciona para as pessoas que ele atende, né? Então, é uma tendência buscar esse equilíbrio financeiro por conta dessa longevidade da gente, né? A gente, o país tem condição, nenhum país tem condição de ter uma previdência privada para a população inteira. Então, esse equilíbrio financeiro e entrando no empreendimento, na questão de empreendedorismo, é importante você diversificar a sua renda também, né? Então, muitas pessoas trabalham numa empresa, mas ela tem um pequeno negócio ou ela começa trabalhando numa empresa e está começando a querer empreender, então ela fica ainda dentro da empresa ou, simplesmente, eu trabalho até às 5 no escritório e das 7 às 10 horas eu faço o bolo para revender na faculdade, em qualquer lugar. Então, o empreendedorismo, junto com as finanças, é uma excelente ferramenta. A gente precisa obter mais receitas. A gente não pode depender só de uma receita. Olha o que aconteceu com a pandemia. Muitas pessoas trabalhavam só com uma coisa, aquela pessoa perdeu esse emprego ou aquele negócio fechou e a pessoa ficou na mão. As pessoas que tinham mais de uma renda, que vendiam uma coisa com comida mesmo, né? Que é o mais comum, ela consegue, de repente, se equilibrar um pouco mais. Acho que é muito importante a questão do empreendedorismo ligado à diversificação de renda. Assim como no investimento, mas também você ter uma outra fonte de renda no segundo trabalho, no segundo emprego, no empreendimento que você tenha. Acho que é vital isso para o futuro. Estamos aqui com o Cleiton Vicente, ele que é consultor de finanças pessoais e também o Diego Muniz, que é empreendedor com formação em administração de empresas. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já já debatendo essas questões sobre tendências de mercado e de finanças. Estamos de volta com o programa Alespe, Cidadania. A gente volta aqui, então, a bater esse papo sobre tendência de mercado e finanças. Agora, voltando um pouquinho ao que a gente estava falando, né, Diego? Eu queria até abordar uma outra questão. A gente vê, então, a gente está falando sobre uma mudança na forma de trabalho e eu queria trazer uma questão que é o home office. Home office é uma questão até de praticidade, produtividade, porém, muitas pessoas têm bastante dificuldade de trabalhar dessa forma, né? A gente, às vezes, vê pessoas que talvez, não sei se é uma falta de administração do tempo, pessoas que não foram preparadas para trabalhar dessa forma, às vezes passam 18 horas trabalhando por não conseguir aí, né, adequar a rotina. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. A gente está sem o seu áudio. A gente não aprendeu a trabalhar no home office, a gente não fez uma escola para isso, né? Então, desde as crianças nas escolas, que a gente tem visto a dificuldade dos pais, das crianças, dos professores, até mesmo nós como colaboradores das empresas, né? É um desafio. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que consegue aumentar a sua produtividade, porque está com os filhos, está com o seu pet, tem gente já que não consegue, né? Tem dificuldade. Por isso que eu acho que a tendência que vai ficar mesmo é o híbrido, né? É um pouco no escritório, um pouco no home office. E uma coisa que eu li recentemente também é que as pessoas agora, as empresas estão voltando e muita gente não quis voltar para o trabalho e as empresas tiveram que achar que aquilo ia ser por um momento, desde o começo da pandemia, achamos que ia ser por um momento, né, a questão do home office. Mas acabando isso, a empresa falou, pessoal, vamos voltar? E o funcionário falou, não, eu não quero voltar, quero continuar no home office. Eu tenho um professor, ele até postou na rede social dele outro dia, ele comprou um pijama que é... Do peito para cima é camisa social e do peito para baixo é pijama, né? Então, tudo isso está transformando o modo da gente viver, né? Eu gosto do home office de forma híbrida. Eu gosto de ir uns dias no escritório, conversar, tomar um café, acho importante também, mas também acho muito bacana poder ficar em casa e curtir, ter mais tempo para fazer as coisas, né? Claro, exige organização de tempo para você não precisar não trabalhar aí 18 horas, né? Como você falou, mas eu acho que eu acho satisfatório o home office. É verdade, até o Clayton colocou essa questão também anteriormente, né? É bom também de vez em quando fazer aquela viagem pela empresa, eu acho que realmente essa questão da pandemia, o home office mostrou que é legal também, às vezes, o despertador tocar às 8 horas e você ter que estar lá na empresa rapidinho, né? Agora eu queria também que vocês falassem um pouquinho, né? Sobre como se preparar, então, acho que o Clayton pode falar um pouquinho sobre isso, como se preparar para esse mercado desafiador, porque é isso que a gente está falando, ninguém aqui foi preparado para trabalhar home office, assim como a gente também não foi preparado para uma educação financeira, e eu queria que você falasse sobre isso também, Clayton. É a importância, né? De investirmos no nosso desenvolvimento profissional, de estarmos estudando sempre. Não tem mais aquela coisa de, olha, eu me formei nisso daqui, eu vou seguir nessa profissão e acabou, né? De não se atualizar mais, né? Hoje em dia, isso não... A pessoa que quer isso, infelizmente, ela está fora do mercado, né? A gente vê, por exemplo, hoje, advogado saindo do escritório, entendeu? Então, aquele advogado vai ter que estudar, vai ter que aprender a negociar, né? Até mesmo técnicas de venda, por que não, sabe? Então, a importância da gente estar se desenvolvendo sempre, estudando, não é só questão de ir lá e estudar, tirar um diploma e pronto, não. O estudo não acaba mais, né? Você tem que ir desenvolvendo outras qualidades, além da sua profissão. Agora, Diego, acho que você também pode falar um pouquinho sobre isso, né? Algumas habilidades, acho que serão mais demandadas nesse pós-pandemia. Eu queria que você falasse sobre isso. Quais são essas habilidades que serão mais buscadas aí pelas empresas? Sim, as habilidades aí que a gente tem lido sobre, são as mais pedidas pelas empresas, são as mais buscadas, são habilidades como, por exemplo, criatividade, né? Porque todas as outras tarefas que podem ser, como eu digo, mecânicas, a inteligência artificial, ela acaba subindo essa área, né? Então, a criatividade, a resiliência, habilidades mais cognitivas, assim, nós temos que desenvolver, são vitais e as empresas buscam isso, né? Essas empresas inovadoras que estão surgindo, elas querem pessoas que são criativas e também pessoas que são organizadas, né? Não adianta você ser só criativo e ser desorganizado, né? Então, é importante você ter um bom gerenciamento do trabalho, uma boa organização, um bom relacionamento também, né? Essas empresas agora trabalham muito com métodos ágeis, que são relacionamentos diretos, hierarquia da empresa horizontal. Então, relacionamento é muito vital, muito importante mesmo trabalhar isso. E, complementando a questão de buscar conhecimentos, o termo que a gente ouve bastante hoje é o lifelong learning, né? Que é aprendizado ao longo da vida. A gente falou anteriormente da possibilidade de viver 120 anos. Então, imagine que, ao longo desse tempo, você precisa aprender, você precisa estar estudando, as coisas mudam muito rápido. Olha aí essa pandemia, né? Quanta coisa mudou. Então, a gente tem que buscar conhecimento, temos que estudar, de repente, um idioma, acho que é importante. E, sabe, tem muito conteúdo e curso gratuito nos sites do governo, em escolas mesmo, a gente tem escolas aqui do Estado de São Paulo, escolas públicas, que dão curso de idiomas de final de semana. Então, conteúdo para você se qualificar e crescer, tem. Agora, você precisa também fazer sua parte atrás disso. Dentro disso que você falou também, Diego, né? Que o Clayton trouxe também, sobre essa questão da gente estar sempre se preparando, né? Não adianta mais você ter só uma faculdade e querer se garantir com aquilo o resto da vida, né? Você precisa aí ter, estar sempre se preparando para o mercado de trabalho. Agora, as novas tecnologias também facilitaram isso, né, Clayton? Porque hoje é possível a gente fazer vários cursos aí com essas novas tecnologias de forma online, né? Exatamente, né? O que a gente acaba, a gente acaba sendo muito favorecido em termos de gestão do tempo, né? De não perder mais aquele tempo no trânsito, no transporte público, né? E acabar, encerrou o expediente, seis horas, você já pode, seis horas, já começar a estudar, né? Ou mesmo fazendo uma caminhada, uma atividade física, escutando ali um podcast, um curso, algo que está agregando ali valor perfeito. Acho muito importante também as pessoas buscarem ter uma noção mínima de programação, entendeu? Programação é futuro. Ninguém precisa ser necessariamente, todo mundo tem que ser programador. Não, não é bem por aí. Mas noção de programação para você saber pedir, solicitar as coisas, é muito importante para os dias atuais. Agora, Clayton, anteriormente também, né, no começo aí da nossa entrevista, a gente falou um pouquinho sobre essa questão da programação também, dos drones, dos robôs, mas acho que é importante a gente falar, né, que quem está em casa, aí o ser humano não será substituto, é bom a gente falar que a gente precisa dessa pecinha aí para controlar tudo isso também. Com certeza, né? Assim como o home office não veio para substituir, os robôs, os drones também não estão vindo para substituir. E no caso, complementar, entendeu? Essa é a tendência. É igual, tem um exemplo, né, do Deep Morgan, né, que tem um programa lá que ele acaba realizando todos os processos antes para ver quais os processos tem, quais não tem, que não compensa nem correr muito atrás, para entregar para o advogado já tudo facilitado, para a equipe de advogados do Deep Morgan. Então, você vê que vai precisar sempre de um advogado, de um registro, né, de uma licença, né, da profissão, entendeu? Mas estaria um robô para facilitar toda essa tarefa. E, mais uma vez, ganhar o tempo, que eu estou voltando a repetir na questão de gestão do tempo, porque cada vez mais o nosso tempo está escasso. É, então são ferramentas que vão facilitar a nossa vida, a gente precisa aprender a conviver com esses robôs, esses drones, com a programação, mas não seremos substituídos. Na verdade, são ferramentas para facilitar realmente o nosso dia a dia, né? Perfeito, perfeito. Tá certo. Agora, é possível a gente diferenciar, então, no mercado, né, sobreviver aí a grandes mudanças e, ainda assim, ser próspero? Eu vou passar essa pergunta primeiro para o Clayton, já que ele fala um pouquinho dessa questão de finanças, e quero que você fale da prosperidade dessa questão, nesse quesito, para depois passar também para o Diego. Legal. É, a questão da prosperidade, ele está muito ligada, né, na acumulação de patrimônio, entendeu? E isso envolve algo muito básico, que é trabalhar, não gastar mais do que recebemos, para poder acumular patrimônio, entendeu? E isso, com o tempo, é possível alcançar a prosperidade. Mas eu costumo dizer também que prosperidade não é somente o acúmulo de patrimônio, né? Você tem que buscar estar bem em outras áreas da vida, né? Não vai adiantar nada acumular milhões e chegar lá na prosperidade sem saúde, né? E aí você passa anos da sua vida dentro de um hospital, né? Porque você não buscou ter uma saúde, né, para ter uma prosperidade de verdade. Então, envolve acumulação de patrimônio, mas tem outras áreas da vida aí que acabam envolvendo essa prosperidade. Tá certo. Eu passo a mesma questão aqui para o Diego. Então, é possível a gente viver de forma próspera e acompanhar todas essas mudanças, né? E ser diferencial também no mercado? Sim, eu acredito. E eu acredito que a palavra é equilíbrio, né? A gente tem que buscar equilíbrio, tanto na questão de patrimônio, que o Cleiton falou, essa parte de acumular patrimônio. Você precisa ter equilíbrio nos seus investimentos, você precisa ter equilíbrio no que você aprende, equilíbrio no seu trabalho, né? Não adianta só trabalhar. Se você só trabalhar também, voltando para aquela questão de trabalhar o dia inteiro no home office, daqui a uns anos você não vai ter saúde mental, saúde física para isso, né? Então, acho que a palavra é equilíbrio. Você tem que buscar equilíbrio em tudo que você faz. Estudar, trabalhar, investir, se divertir também. A gente também, se só se divertir, você também se desequilibra. Então, acho que a gente tem que pensar mesmo nessa questão de equilíbrio mesmo. Equilíbrio, ter uma vida equilibrada. Acho que é muito importante. Agora, eu acho que, né? Se a gente for fazer um resumo aqui do nosso programa, foram dadas várias dicas, né? Para que a gente tenha sucesso nesse momento de mudança. A gente vê muitas pessoas apreensivas nesse momento de mudança. Mas eu queria que vocês dessem essas dicas, resumissem as principais dicas para a gente ter sucesso, né? E passar por essa fase de uma forma mais leve, se preparar para o que vem depois. Eu acho que a gente já está vivendo essa mudança, mas a tendência é que mais mudanças ocorram, né? Nesse pós-pandemia. Diego, se você puder começar. Eu acho assim, que o importante é você se desligar um pouco dessas questões problemáticas que a gente vê tanto nas mídias sociais, enfim. Então, como que você pode fazer isso? Adotando bons hábitos, né? Acho que a leitura, e aí eu estou puxando para o meu lado, que é a questão editorial, acho que a leitura vai te ajudar bastante para aprender. Você quer aprender um assunto novo, um assunto que a gente conversou aqui? Busque um livro sobre isso. Cada livro que você lê é um curso que você faz. Você abre a sua mente aquilo ali. Então, bons hábitos como exercícios físicos, meditação é muito importante. Tudo isso a gente acha aí no YouTube, né? Meditação guiada. Então, tudo isso vai te ajudar a ter uma vida plena e também manter a sua mente arejada para esses desafios, né? Porque eu entendo que a gente fica meio preocupado mesmo com topô, com mudança, com tecnologia, né? As pessoas são resistentes à tecnologia. A pessoa pensa que a tecnologia vai roubar o emprego dela, mas a tecnologia nada mais é que um meio para um fim, né? Então, as máquinas, elas são boas em responder perguntas, certo? Mas elas estão longe de fazer as perguntas, né? Então, acho que a questão é essa, é buscar conhecimentos, estudar sempre, se relacionar com boas pessoas. Acho que isso daí é o segredo do sucesso. Eu vou estender essa mesma questão para você também, Fleiton. Dessas dicas aí para ter sucesso, principalmente nessa questão de finanças pessoais, que é a sua área e a gente sabe que é uma outra área que preocupa muito as pessoas agora nesse momento. Perfeito. Eu costumo falar muito que o empreendedor, né? As pessoas como um todo, né? Não só o empreendedor, na nossa vida, é como... Nossa vida, eu imagino um triângulo, né? Saúde financeira, saúde física e mental, né? E o lado afetivo. Se uma dessas pontas não estiverem bem fortalecidas, vai comprometer outras coisas. Por exemplo, se a gente não tiver uma boa saúde física e emocional, vai impactar a nossa saúde financeira, né? Se a gente não tiver saúde financeira, como que provavelmente a gente vai estar estressado, com problemas, levando para o lado afetivo. Então, está tudo interligado. A gente precisa cuidar de todas as pontas, né? E para isso como, né? Como que você vai cuidar melhor da sua saúde financeira, além de buscar ter educação financeira? É estudar. Estudar para poder ganhar mais, ser bem remunerado, para fazer uma gestão melhor de recursos, para depois investir tudo isso num lado afetivo, para poder curtir a vida, cuidar melhor da sua saúde, né? Então, você vê que uma coisa está interligada na outra, uma que não estiver bem cuidada, vai atrapalhar as outras pontas. Então, é isso. É essa busca pelo desenvolvimento, né? Olhar para si e ver qual que é a parte mais vulnerável da nossa vida, está cuidando dela. Estou aqui, agora vamos lá equilibrar a outra e o que eu gostaria de falar é que, para esse programa, a palavra que mais falamos é tendência e equilíbrio. Então, é acompanhar as tendências e buscar o equilíbrio disso tudo. É verdade, a gente que está nesse momento aí de mudança, né? A gente vê que a gente cresceu numa escola onde era tudo menos digitalizado, a gente está passando por essa mudança, sofrendo um pouquinho, mas a gente já vê também aí crianças que também estão aprendendo algumas coisas na marra, mas a gente sabe que serão profissionais de grande sucesso porque, né, pequenininhos já estão aprendendo aí a viver com essa tecnologia, já estão aprendendo que é possível aprender novas línguas, aprender cada vez mais coisas, otimizar o tempo, não é verdade? Perfeito, perfeito, né? Imaginando aí como que vai ser, né, no futuro com essa geração aí já toda ligada nisso tudo, né, nesse grande conhecimento aí que estamos tendo, né, esse aprendizado todo. Então, com certeza, né, sendo bem otimista, teremos um futuro brilhante aí. É verdade, é bom sempre deixar essa mensagem, né, como a gente fica falando tanto de pandemia, 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 mas mostrar também que a pandemia veio num momento aí para trazer expectativas também para a gente, trazer novidade, e a novidade está toda aí nesse mercado e vocês dois que trabalham bastante com isso, imagino que vocês devem adorar também trabalhar dessa forma com o mercado e ver essas mudanças. Queria agradecer vocês dois aí pela participação aqui nesse programa, foi bastante interessante, né, tudo isso que a gente trouxe aqui. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Obrigado. Obrigado, até mais. Até mais. Esse foi mais um programa Alespe Cidadania. Para você rever esse programa, acessa a nossa plataforma no YouTube da Rede Alespe. Muito obrigada e até um próximo programa. Tchau, tchau. Alespe Cidadania. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.